Viva do rebaixamento, o Corinthians encerra a participação no Campeonato Brasileiro Domingo contra o Grêmio em Porto Alegre, ainda sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana aqui, Caricana 3. A participação, ou não, no torneio deve orientar a elaboração do planejamento para a próxima temporada, que já tem algumas definições, além das saídas de Emerson Sheik. Danilo, foi confirmado hoje que o auxiliar técnico Osmar Lóz está de malas prontas para Campinas, onde vai comandar o Guarani? Felicidades para ele. O nosso repórter Adriano Dolph esteve no CT Joaquim Grave e tem as novidades do Timão. No Corinthians, uma novidade para 2019. Está confirmado o retorno de Gustavo, artilheiro do Fortaleza na Série B. Jair Ventura, ao que tudo indica, está de saída. O agente de Fábio Carilli tem marcado uma reunião com a diretoria corintiana nas próximas horas. Enquanto isso, duas saídas estão confirmadas. E de jogadores que construíram uma bela e vitoriosa história no clube. Emerson Sheik vai pendurar as chuteiras. Danilo não teve o contrato renovado para 2019. A gente vai sentir falta dos dois atletas, dos dois profissionais, dos dois companheiros, que a gente tinha de trabalho e profissão. E desejar todo sucesso para eles nessa nova caminhada. E desejar todo sucesso. O Sheik, no que ele for fazer, a gente deseja sucesso. E o Danilo no novo clube, onde ele for jogar. Espero que ele não faça gol contra mim. Pelo menos, por enquanto, o goleiro Cássio e o lateral Fagner devem continuar no clube. Mas e se chegar a alguma boa proposta? É difícil, sabe? Tu tem uma mudança. O Fagner, se for juntar, todos os anos aqui tem muito mais anos de clube que eu, assim. Porque ele cresceu aqui no clube e tem uma identificação. Eu já estou há sete anos aqui. Eu já estou com 31 anos. Não vou dizer que eu não sairia. É uma coisa que a gente não sabe amanhã. Amanhã depois o clube não quer mais o atleta. A gente tem que trabalhar. Cássio e Fagner tiveram um ano especial. Por conta da disputa da Copa do Mundo na Rússia. Ambos agora aguardam com expectativa uma nova oportunidade. Especialmente porque no ano que vem tem Copa América. Que vai ocorrer aqui no Brasil. Realizou um sonho, né? A gente entrou para um grupo seletíssimo de jogadores que puderam alcançar. De chegar a uma Copa do Mundo. Poder estar lá, vivenciar. Todo profissional, acho que ele sonha em poder representar o seu país. Acho que na maior competição do nosso esporte. E em consequência disso eu tive a oportunidade de jogar. Então, cara, eu tenho que só agradecer todos os dias por Deus ter me proporcionado isso. Copa América depende muito do que se faz no clube, né? Então, a gente já pergunta se cuidar aí nas férias um pouquinho, voltar bem, começar mil já ano que vem. E se o professor optar ou ser convocado, ir lá e tentar fazer o melhor. Olha, meus amigos, o técnico, o próximo técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, que já sabe que já está contratado, está tudo certo, deve ser apresentado a semana que vem, já. E hoje teve um churrasco, estava conversando com o repórter, o Kiko Abila, o... Tomás? É, o Salazar. O Salazar, o Thiago Salazar. O Salazar disse que teve um churrasco hoje lá e o que o tal de Jair Ventura estava deslocado. Ele falou que ficou com pena. Quem estava deslocado? O Jair Ventura. Ai, coitado. Porque estava sentado na mesa com o doutor Calil, né? José Calil. José Calil não, o doutor Calil, Jorge Calil, né? E também com o Alessandro. E eles não trocavam uma palavra, nem olhavam para o outro, nem comeram nada. Ai, que chato. Então, pô, sabe? Pô, por que eles já não mandaram o cara embora, né? Todo mundo sabe que o cara assume segunda ou na terça. Ai, gente, coitado, Jair. Vamos torcer para que ele acerte a mão logo em algum time, né?